O que é isso no Live GTA? Normalmente a gente faz o que? Terça e sexta? É isso? É isso, Bruno? O Bruno is dead. E aí cobrou que eu não passei dead. Ah não, eu não... Ah não, eu tava desmutado aí, mutei agora, tá louco isso. Ah, os caras metem essa pra atrapalhar o início da corrida, que safado, os caras, pra distrair aqui no lançamento. O Bruno tá louco, o Bruno tá louco. Os caras tão dando de alpitinho lá na minha cara, mané. Como assim, cara? Eu tô doidão. Caraca, cai no meu... Os caras fizeram olhar pro teclado na hora do 3-2-1, mané, que doideiro. Eu fiz olhar pro teclado, né. Caraca, eu e o Dava fomos parar lá no... pegar um coquinho no coquinho. Ah não, nossa. É, essa neve tá foda, cara. Essa neve tá foda. Essa neve no off-road ainda, né. Ah não, aqui no off-road não, aqui acho falta. Pô, eu... Olha, teve um erro... Teve um erro, tá? Teve um erro na última enquete aqui. Só tinha uma opção. Só tinha sim a opção. Ah, assim, aparentemente o galera tá curtindo, mas peraí. Eu vou... Calma, calma. Eu vou fazer de novo essa enquete. Aparentemente tá no 100%, né? Não, pô, não, 92%. Não sei como, mas tá no 92%. Não, é, só tem uma opção, não é, Maxx? Não, mas tá no 92%. Então como que tá no 92%? Pois é, só tem uma opção, mas tá mostrando no 92% aqui. A gente vai, vai... Tem como opçar por não votar, sei lá. E aí ele contabiliza. Sei lá. Mas o que você tinha perguntado lá, os dias do GTA? É. Tchau, mas terça e sexta é que geralmente rola aqui. É, terça e sexta. Provavelmente a gente deve manter. A não ser que tenha evento, alguma coisa. Ah, mas tá interessante aqui essa corrida na neve. Drifting King. Oh, eu tô achando uma merda. Não, mas agora o povo tá falando que tinha dois sim. Ué! E que tá mostrando uma só porque o Sim já tinha ganho. Ah, tá. Então eu vou conferir isso aqui. Já, 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 já. É, porque eu achei que eu tinha colocado. Olha, é um estrago psicodélico agora na tela aí. Podem respirar. Eita! Ah, é por isso que... Eita, porra! Eita! Por isso tem que ser a noite. Eu esqueço que eu tô com... Com o braço do microfone agora e ele tá apertindo. Eu deixei alguém surdo aí, né? Ah! Ah! Cara... Fiz o bagulho inteiro com a batida. Cara, esse All Ride nem com o Ziris até. Tão simples. Não, merda! Ah, não, cara! Eu tinha subido pra segundo! Tava em primeiro, esse pá. É, esse aqui não é mole não, hein? Nem com o Ziris. A aderência dessa parede aí... Justo, Gritinho. Foi justo, né? Ele bateu lá na frente. Cara, tem que ficar só na dedada. De novo. Dedada mortal aqui que eu tô. Quando ele vira ali, vira pro outro lado. É, quando vira pro outro lado que foge. Ai, ai. Dedada mortal aqui. Dedada mortal. Ah, 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 ah. Não! 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 Ih, pelo que eu tô vendo, vai e volta, hein? Vocês não vão acreditar na merda que eu fiz agora. Vocês não vão acreditar. Vocês não estão ligados. Não, vocês não estão ligados. Como que eu não peguei esse checkpoint, pô? Eu não tô nem... Eu nem fiquei puto, só fiquei triste. Aí é quando você reconhece o erro, né? A gente sabe que fez merda. Não, cara. Eu não acho que eu fiz merda. Mas deu merda. Como é que é a transição aqui? Eu tô batendo direto. Como assim? Ah, foi. Consegui. Era passar pro outro ride. Eu tava batendo ali toda hora. Consegui pegar. Foda-se. Consegui também. Dez anos depois. Caraca, tem um... Tem um cara aqui. Ah, não. Bati. Ah, não. Quer ser Batman. NPC duraço aí. Duraço. Mais duro que a... É mais duro do que o jogador de COD. Daí eu não sei se ia não ainda. Não, os caras não ficam duros atrás da porta, não? Os caras são duraço pra cacete. Acho que esse boneco ainda é mais duro. Ah, tá. A Mayara sempre que joga, ela dá o rejezinho clássico. Porra. É por isso que não chove no COD. É o porquê. Porque se nós queriam criar raízes, ela ia ficar lá pra cacete. Mas é. Foda. Toda jogatina que ela manda é essa. É, a Mayara do COD também, né? É, ela jogava os outros. Essa eu não sei se ela curte. É porque essa COD tá bem... Na verdade, no lançamento, ela ainda tava dando mais uma chance lá pro Fortnite. Aí, a gente perdeu um pouco ela. Agora ela tá no... No esgode ao fior antigo só. Bom. Esse é bom demais. Mais difícil. Esse é bom demais. Bom, fiz a corrida de recuperação aqui até, só que tem maior volta, né? Tá calor em SP. Tá calor aqui no Rio de Janeiro também. Já escutei que tá calor em Curitiba. Tá calor também. Tá desgraça, cara. De novo, teve um Jay que fez 39 graus, cara. Não aguento isso. Que cacete. É, hoje tá quente demais aqui também, cara. 39 são no mínimo 3 ba... É um dia. Importável, cara. Consegui aguentar. Sem água quente. Moleque, a água... Não existe água gelada. É. Porque ela tá quente. Tu desliga o chuveiro... Exatamente. E o bagulho sai quente. Senão tu consegue sentir o... Quentinho. É muito triste, cara. Cara, mano, pra mim a pior parte é essa floresta do caralho aqui, cara. Vou te falar. Essa neve infernal. Toca o drift dela. É, eu também tô nessa. Só rebolando do lado pro outro aqui. Ai, ai, ai. Já, já a gente vai ver a enquete da enquete. E vamos fazer uma nova enquete sugerida pela galera aí. Que é, né, se perguntar. Essa pergunta aí que todo mundo sempre se faz. Se o Palmeiras tem Mundial ou não. Vamos ver o que que o povo... Né? O que a galera acha aí? O que a galera acha, né? O que a galera acha, né? O que a galera acha, né? Caiaca, mais uma volta agora. Vamos lá. Tô aqui rezando pra alguém errar muito lá na frente. Porque só os caras errando as 20 vezes pra passar alguém. Pichulei. Caraca, tem vagabundo aqui que eu não fiz nenhuma vez, cara. Aí também. Aí é foda. Eu tô na bedada mortal aqui, cara. Só no katuk. Não, não, não. Não! Não aparece ninguém na minha frente, mano. Que isso? Primeiro pelotão tá muito avançado. Ah, não. Cai pra sétimo, não. Sétimo e nono, hein, Dava? Aham. Tô chegando no Allride louco aí. Porra, rapaz. Tô miser... Eu tô misericordia. Eu lembro dele. A das antiga aqui do Twitch também. Mandou aí 500 bits. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Eu já já vou falar o nome da galera aí do Twitch Prime. Da galera que virou sub. Mas, né? No momento, tô aqui na tensão. Essa merda. Esse Wallride do caralho. Catuca. Tô catucando aqui que nem você não tá ligado. Pichulei, pichulei, pichulei. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Foi. Boa. Ah! Ih, rapaz. Cara! Vá, vá. Vixi, colocou, mano. Chama ou não vá? Chama ou não vá? Chama. Eu juro que foi só porque eu falei que ia conseguir o bagulho, me isolou. Entendi. Ah, vou ter que armachizar agora. Armachizar? Ah, não se verbo aí. Ah, mano. Porra. Fiz os dois Allride na boa. Quando eu fui descer ali o boné começou a botar. Ah, não. Sabe por que eu acho que tinha duas opções? Porque eu acho que não tem como fazer enquete com uma opção só. Já tá até pensando em fazer a zoeira e botar, perguntar se Palmeiras tem Mundial, se eu botar a opção de não. Mas, não pode. É de segunda foi. Tá em que lugar aí, Dava? Sexto. O cara ganha posições, então. E a arma, já terminou? Já. Vale o pichu. Tudo bem, claro. Terminei sexto aí. Consegui pontuar um pouco ainda, pelo menos. E o papel E o papel O papel E o papel Obrigado.